Vamos dançar na presença de Deus essa noite, amém! Tire os seus pés do chão! Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado, sai do chão! Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus A presença de Deus é todo mundo pular, 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 pular Todo mundo pular, 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 pular Aleluia! Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Vamos lá! Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus O meu passado tá tudo pago Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá!